Nesta sexta-feira, uma série de medidas foram tomadas pelo governo federal para enfrentar os problemas causados pela chuva nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O repórter Paulo La Sálvia está ao vivo no Palácio do Planalto e nos fala sobre as providências determinadas pela presidenta Dilma Rousseff para ajudar as vítimas das enchentes. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff se reuniu logo pela manhã no Palácio da Alvorada com o ministro da Defesa e determinou que o batalhão do Exército fique de prontidão para liberar o acesso às localidades mais atingidas pelas enchentes. O ministro Celso Amorim afirmou que o batalhão do Exército vai trabalhar na desobstrução e limpeza de rodovias, reconstrução de pontes destruídas e instalação de pontes móveis. A presidenta Dilma Rousseff também determinou ao Ministério da Saúde o envio de oito toneladas de medicamentos e toalhas ao estado de Minas Gerais. No decorrer do dia foram enviadas duas toneladas de medicamentos e toalhas. A noite vão ser enviadas, nesta noite, vão ser enviadas mais duas toneladas e meia e nas próximas horas o restante. A presidenta Dilma Rousseff conversou por telefone com o governador de Minas Gerais, Antônia Anastasia e deve nas próximas horas, no sábado e no domingo, conversar também por telefone com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e do Espírito Santo, Renato Casagrande.